E na resenha também, olha essa brincadeira aí, olha o time do River, tá chegando, quem sabe o que pode ser agora, chegou batendo, chegou batendo, chegou batendo! Gol, gol, vibra, vibra, torcida esporão do galo, vibra os jogadores do galo, a galera faz a festa, o placar está aberto, o torcedor joga a bandeira para um lado, joga a bandeira para o outro, o placar está aberto no estádio Albertão, sabe quem, sabe quem tem o e-mail e quem tem o endereço do gol? O Hermeson, 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 camisa, número 5, o Jota falava que ele era o cara, ele estava se saindo bem, confira no replay, ele bate na saída sem chances de defesa, o Naira, o Hermeson, ele tem o e-mail, ele tem o endereço do gol, o Naira. A direção do Berguinho, ganhou ali de fundo, o cruzamento, a chance, o arce para o gol! Gol! Gol do ABC! O Alisson, o Alisson metelarico ABC, 1 e 45 do primeiro tempo! Boa jogada pela esquerda, vai lá vibrar com a torcida, vai lá para o braço da frasqueira! Olha a jogada, o Berguinho ganhou, tocou com jeito, o Alisson veio de chapa! Desmundo do goleiro, a bola beija, trave antes de ganhar a rede, novamente no replay para você, na imagem recuperada. O Alisson, a marca do artilheiro! Para organizar um pouco o jogo, o Marquinhos, não é muito a dele não. E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu para o gol, sobrou, vai Marquinhos! Gol! Vai Esporte! Vai Lucas Mugni! A jogada iniciou com ele, Marquinhos! Lucas Mugni dentro da área, o goleirão saiu do gol, ele na qualidade, na categoria, tocou com tranquilidade para o fundo do gol! Empata o jogo na Arena de Pernambuco! Esse conhece, esse coloca nas redes, Lucas Mugni! Esporte 1, vitória 1, o que é, que só você viu, Fernando Campos! Um golaço, né, com muita categoria do Camisa 10 Luta 1, estava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção, porque o Esporte caiu de produção como time no segundo tempo. Carvalho, saiu aqui, sentindo o tornozelo direito, caiu! Alteração, portanto, processada, vem tocando, o Fortaleza cruzamento de bicicleta, golaço! Oswaldo, golaço, 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 golaço do Fortaleza! Oswaldo, é celebrado pelos jogadores, é ovacionado pela torcida na Arena Castelão, que treme neste momento! A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco, pegou bem, de novo, tendo participação fundamental, Mariano Vasquez de bicicleta, Oswaldo! Espanjando categoria, explodindo de emoção o torcedor tricolor, de orgulho também, empata o jogo, põe fogo na partida! É um clássico de muitas emoções daqui pra frente, esse é o clássico rei, essa é a emoção da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país! E aí O E aí Obrigado.